A ação civil pública foi ajuizada no último dia 10 de novembro na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís pela promotora Márcia Lima Boatem. O pedido do Ministério Público prevê que no prazo máximo de 15 dias seja lançado o edital para a realização do concurso público para o preenchimento de 28 vagas para os cargos de assistente social e 19 para a área de psicologia. Sob pena de multa diária de 50 mil reais em caso de descumprimento da decisão judicial. Segundo a promotora Márcia Boatem, as investigações do Ministério Público do Maranhão começaram há dois anos para verificar o quadro de funcionários dos CREAS e CRAS coordenados pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. E constatou que o município de São Luís não cumpre a norma do Sistema Único de Assistência Social. que determina que toda a equipe desses centros deve ser composta por servidores públicos efetivos. Em dezembro de 2014, o Ministério Público recomendou ao município que realizasse concurso público para a área de assistência social. E em abril do ano seguinte, por meio da internet, a Prefeitura informou que o edital do concurso seria publicado até junho, o que não aconteceu. No dia 10 deste mês, a vara de interesses difusos e coletivos da capital deu prazo de 72 horas para que o município prestasse esclarecimentos sobre o caso. Isso é de praxe, está previsto em lei. Nas ações de serviços públicos, no mandato de segurança coletiva, o juiz deve sempre ouvir sobre qualquer pedido de eliminar o ente público, o município, o Estado ou a União. Então eu dei esse prazo de 72 horas, logo após a manifestação do município eu vou decidir sobre o pedido de tutela provisória. Além disso, uma audiência de conciliação do caso já está marcada para o dia 23 de janeiro do ano que vem. Pode ser que eu já conceda a tutela provisória de urgência, não significa que eu vou esperar até a data da audiência. Mas na audiência de conciliação eu espero que esse assunto seja resolvido, em definitivo.